Andarás com teu passado Viverás entre as flores sorrindo Teu verde solo encantado De luz, de som, de alegria Sempre será o fã porrado Do trabalho e da harmonia Como joia na serra encrustada Entre as fontes clarões refletindo Um jardim lindo seio de fada Viverás entre as flores sorrindo Uma maior eufania Este teu seio bem formado Lutaremos cada dia Pela glória do passado Pela glória do passado Pela glória do passado